Agência César AG. Muito boa tarde Sr. António Fonseca. Boa tarde. Agência Fisanos agora, não é? Festejou recentemente. Quantos anos é que a firma já tem? A firma nasceu em Reinfelden, na Aral, em 1994. Já vem na segunda geração da empresa. Portanto, longos anos até agora. Sempre a servir bem o cliente? Sempre a servir bem o cliente. Quais são os serviços prestados que tem? Bem, nós temos os seguros, em todos os ramos, os créditos privados, as viagens e as automóveis, claro, também. Quais são os tipos de créditos que tem? São os créditos pessoais, embora que os créditos serão feitos para quem trabalha por conta de outrem e também para empresários, empresas, EMPAs e AGs, que também poderão ter acesso ao crédito. Portanto, é mais o cliente privado. Exatamente. Mas também empresas. Mas também empresas. Mas quando falamos de empresas, falamos em créditos mais altos. Mais altos. O que é necessário para fazer um crédito? Primeiro, ser assalariado. Não estar de baixa médica, não estar no desemprego e, pronto, ser assalariado para que possa ter acesso, então, ao crédito. Num país do primeiro mundo, como é a Suíça, ganha-se ordenados muito altos. Ainda há muita gente a pedir créditos. E porquê? Vários fatores. Primeiro, um deles é as pessoas terem acesso aos bens que realmente pretendem, não é? De forma imediata, porque se estão à espera de realizar o capital para adquirir esses bens, será mais complicado, não é? Então, o crédito vai ajudar. Primeiro, porque conseguem comprar esse bens de imediato e, também, conseguir baixar os impostos no seu estourante no final do ano. Fazem-se muitos créditos para habitações ou para automóveis? Para automóveis, sim. Para habitações é outro crédito completamente distinto, a não ser que as pessoas façam cá os créditos para adquirir as suas habitações em Portugal. É muito mais fácil pagar cá o crédito e liquidar a hipoteca em Portugal, não é? Neste caso, trabalham como imobiliários também? Sim, em termos da imobiliária, damos acesso a todo o processo de compra de casa em Portugal. Os imóveis em si, se os clientes tiverem já uma casa em vista, poderíamos ajudar a realizar esse sonho da compra de casa, da habitação. Mas tratamos de todo o processo, de A a Z, no processo em Portugal. No aluguer de automóveis, é obrigatório fazer esse seguro para o automóvel de férias? Exato. Como é que se processa? Não é obrigatório. Portanto, os carros, todos eles têm de ter os seguros obrigatórios. Há o seguro de caução de franquia. No caso de acontecer um dano, o cliente terá que pagar essa caução. Nós temos também, uma das vantagens é poderem fazer o aluguer sem ter necessidade de ter uma carta de crédito, e então é a agência César que se vai responsabilizar para o cliente e depois nós teremos a ver com o cliente no final. Mas esse seguro é só o seguro de franquia, para que tenham os danos cobertos, que, de tais, no caso, um assílio sinistro ou um dano ao carro. Portanto, a agência César AG não é só uma agência de viagens, mas também faz preenchimentos de impostos. Exatamente. Também temos a área de preenchimento de impostos, onde são o Sr. André Lopes e o Sr. Jorge Rodrigues, que colaboram na empresa. A agência César vai continuar este ritmo ou vai sempre renovando? Esperemos continuar sempre, na medida em que possamos ajudar a comunicar portuguesa, e não só. Também tem todas as outras nacionalidades que recorrem a nós. Mas continuar sempre em crescimento em termos de dar o maior apoio possível ao cliente, como é óbvio. Vocês têm profissionais que falam diversas línguas, tanto em Basel como em Zurique. Exatamente. E qual é o cliente que é mais assíduo? É o português? É. Basicamente é o português. 80% do nosso cliente é português. E qual é o produto que vende mais? Somos especialistas na área dos créditos, como é óbvio. Não será, portanto haverá ali uma igualidade em relação aos créditos, aos escuros. Eu acho que está tudo mais ou menos em consonância, portanto, a nível de todos os produtos. Eu quero lhe fazer uma pergunta, se me puder responder. Há muita gente que tem a necessidade do crédito. Depois, quem faz crédito é porque não tem um ordenado assim tão alto. Também não pode ter um ordenado baixo também, senão não tem crédito, certo? Mas vocês não chamam o cliente a atenção dos perigos que pode acontecer para a eventual dificuldade de pagar esse crédito? Isto está previsto em que se a pessoa tem um endividamento que é possível na Suíça. Portanto, não se poderá fazer um crédito de qualquer forma porque o próprio banco tem meios para ver se essa possibilidade de ter acesso ao crédito ou não. E é possível também para pagar no futuro, não é? Embora que depois as pessoas poderão endividar-se a nível de outros produtos, a nível de cartas de crédito, a nível de leasing, então aí poderá eventualmente. Mas quando tem acesso ao crédito, já está previsto que a pessoa não pode exceder aquele endividamento dos 33% sobre o ordenado. Vamos agora falar de viagens. Viagens para todo mundo. Exatamente. Trabalhamos com todas as comunidades aéreas, como é óbvio, e desde os voos de carreira, que é normal, mão da nossa colisão, portanto para visitar a família e o nosso país, mas também a nível de pacotes turísticos que agora, ultimamente as pessoas estão a recolher bastante, ter as suas férias de sonho num país ou de águas quentes ou carido, e as pessoas já começam a fazer os cruzeiros, pronto, já começa a ver uma outra... Está na moda agora os cruzeiros? Está na moda. E quais são os trajetos que costumam vender? Depende, mais mediterrâneo, em que depois há diversos cruzeiros, há diversos portos onde as pessoas podem fazer, é óbvio que muitas vezes terão de comprar o voo também para o porto, e depois a partir daí, claro, são os oito dias, sete, nove dias, quinze dias em que as pessoas fazem o seu cruzeiro de sonho. Portanto, temos o cruzeiro, temos o avião e viagens de autocarro. Funcionam também com a César, não é? Sim, também, embora temos através da Alfa e que é a companhia que vendemos as viagens de autocarro. Então são intermediários também, não é? Quer acrescentar mais alguma coisa, Sr. António Fonseca, a esta entrevista? Bom, eu penso que o essencial foi dito em relação aos serviços da Alfa e César, e ficámos a aguardar a visita dos nossos clientes, e entretanto, pronto, aproveito também para desejar umas boas festas a todos os nossos clientes, amigos, familiares, e, então, esperamos. Muito obrigado, Sr. António Fonseca. Deixe-me dizer, a revista está convosco, e também vocês foram os primeiros publicitários, e continuam, e a Repórter X agradece, muito obrigado, brevemente na NPC Rádio e Televisão. Ok. Muito obrigado. Uma boa tarde.